Nesse vídeo eu vou falar sobre oito vantagens de dar chá para os cães. Vamos falar sobre dois chás diferentes, as indicações, as contra-indicações, como preparar cada um desses chás aqui. Tá super bacana esse conteúdo. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, UNB, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal se você tá chegando agora, isso é muito importante, beleza? Bom, essa aula não substitui uma consulta com seu médico veterinário. Dependendo da situação, é fundamental que você leve seu cachorro numa consulta. E peço que você fique no vídeo até o final dele, pra você aprender a preparar os chás que eu vou falar aqui pra vocês e também saber as contra-indicações deles. Por que tem que saber contra-indicação? Porque chá não é brincadeira, pessoal. Chá é fitoterápico. Se você der um chá pro seu cachorro e ele não puder beber, você pode causar uma convulsão nele, se ele tiver pré-disposição, você pode causar aborto numa cadela que tá preenha, você pode matar um cachorro filhote, tá bom? Então você tem que tomar cuidado antes de dar chá pro seu cachorro. Você tem que saber quais são as indicações e as contra-indicações, tá bom? Bom, a primeira vantagem de dar chá pros cães é que você pode usar os chás pra resolver diversas questões, diversos problemas. Você pode usar pra amenizar as diversas doenças, né? Claro que você vai conversar com seu médico veterinário antes de fazer isso. Mas se o seu cachorro tem determinado problema de saúde, o chá pode fazer parte do tratamento dele. E é algo que é natural, pessoal. O chá é super bacana nesse sentido. O chá também ajuda a reduzir o colesterol no sangue, né? Vou falar aqui do chá de alfafa. Ele é um chá, é a nossa segunda vantagem, né? É um chá que ajuda a diminuir a quantidade de colesterol no sangue do cachorro. Terceira vantagem, o chá pode auxiliar no tratamento da doença renal. E o chá de alfafa entra nesse sentido. O chá de alfafa também, a quarta vantagem de dar chá pros cães é que pode servir pra aliviar a dor de estômago. E o chá de alfafa também serve pra o tratamento, auxiliar no tratamento, não substituir, mas auxiliar o tratamento de cistite, né? Da infecção urinária em cães. O chá de alfafa pode ser utilizado pra isso. Sexta vantagem de dar chá pros cães é que o chá melhora o humor de cães depressivos. O cachorro tá ali meio depressivo, tá o chá de alecrim. É o segundo chá que vamos falar nesse vídeo. Pode ajudar cães com depressão. Ainda, o sétimo benefício de dar chá pras cães é que o chá de alecrim, por exemplo, melhora a cicatrização de feridas. Se o cachorro tá machucado, o chá de alecrim pode ajudar nessa questão. E, em oitavo lugar, o chá de alecrim também melhora a falta de apetite. Então, aí, oito vantagens de dar chá pros cães. Outras vantagens de outros chás, pessoal. Tem vários chás que os cães podem beber. Existem chás que funcionam contra dor, que são analgésicos. Existem chás que funcionam contra anemia, chá contra alergia, chá calmante, chá antibiótico, chá anti-inflamatório, chá contra artrite, chá que ajuda a cicatrizar feridas, não é só o de alecrim. Existem outros chás que ajudam a desintoxicar o fígado e chás para insônia também. Existem diversos outros chás, pessoal. E você pode aprender tudo sobre todos esses outros chás que eu falei, dessas indicações dele, se tornando assinante aqui do canal ANP Dog. Você pode se tornar membro aqui do canal. E, a partir do nível Doguinho Batuta, você tem acesso a 10 aulas de chás para cães. E no nível Doguinho Topíssimo, você tem aula a todas as aulas de chás para cães. 22 aulas. E essa aula que eu estou dando agora, que você está assistindo, que é sobre chá de alfalfa e de alecrim, não estão inclusas nessas outras 22 aulas. São outros 20 chás. Nesses 20 chás eu não vou falar mais de alfalfa e de alecrim porque eu estou falando aqui nessa aula. Então, são chás diferentes que você vai encontrar lá, se tornando assinante. No nível Doguinho Topíssimo, você vai ter acesso a todas as aulas de chás. Então, clica no link aqui embaixo do vídeo, tem seja membro, clica aqui. É uma forma de você ter direito a diversos benefícios e também ajudar o canal ANP Dog. Agora, se você vai dar chá para o seu cachorro, você tem que suspender o uso, parar de dar. Se o cachorro começar a vomitar depois que você deu chá para ele, se ele começar a ter coceira, se ele tiver diarreia, se ele tiver hipersonalência, começou a dormir muito, pode ser que seu cachorro não interaja bem com o chá. Casos de tontura, de alergia, de dor de cabeça, qualquer outra reação estranha, você tem que parar de dar chá para o seu cachorro, porque ele pode ter algum processo ali de alergia ao chá. Com relação ao chá de alfalfa, contraindicações do chá de alfalfa, filhotes antes de 6 meses não devem tomar chá, cadelas prinhas, cadelas amamentando, cães alérgicos à alfalfa também não devem receber, cães com câncer de mama, de útero de ovário não podem beber chá de alfalfa e cães com doenças autoimunes também não devem tomar chá de alfalfa. Como que você vai preparar o chá de alfalfa? Você vai fazer a infusão de uma colher de sopa de folhas secas em 500ml de água. A infusão é o seguinte, você vai colocar a água ali para ferver e quando estiver fervendo você acrescenta o chá e deixa ali fervendo por uns 10 minutos mais ou menos. Daí você vai esperar o chá esfriar antes de dar, tá bom? Toma cuidado com isso. E aí a quantidade de chá de alfalfa que você pode dar para o seu cachorro é de 5ml por quilo. Você vai medir com uma seringa, tá bom? Sem agulha, pessoal. Pelo amor de Deus, não vai dar chá na boca do seu cachorro com uma agulha. Você vai machucar ele. Como que você faz para calcular? Você pega o peso do seu cachorro e multiplica por 5. E não usa a mesma seringa por mais de um dia para dar esse chá. O chá de alfalfa você pode dar essa quantidade que eu falei uma vez por dia, ou seja, a cada 24 horas, por no máximo duas semanas. Você vai começar dando metade dessa quantidade que eu falei para ver se o cachorro tem alergia ou não ali por alguns dias. Se ele manifestar alguma coisa estranha, provavelmente ele tem alergia ao chá de alfalfa e aí ele não deve tomar mais, tá bom? E a metade da quantidade é 2,5ml por quilo, tá? Você vai multiplicar 2,5 pelo peso do seu cachorro. Vamos lançar um chá de alecrim agora, que é o segundo chá desse vídeo. Contraindicações. Filhotes antes de 6 meses de idade não podem tomar chá de alecrim. Cadê-las esprinhas, cadê-las amamentando. Cães que têm alergia ao alecrim. Cães que tenham convulsão não podem tomar chá de alecrim. As crízes com ocebos pioram. Cães que tenham úlcera no estômago ou intestino também não podem. E cães que tomam remédios anticoagulantes também não podem tomar chá. Pessoal, chá não é brincadeira. Você tem que aprender ali, antes de dar chá para o seu cachorro, porque todo chá tem contraindicação. Todo chá. Não existe chá que todo cachorro pode beber. Esquece isso. Então você tem que aprender a dar chá do jeito certinho. E aí, para você preparar o chá de alecrim para o cachorro, você vai fazer a infusão de meia xícara pequena. Sabe aquela xícara de café? Você vai pegar metade dela de folha seca de alecrim e vai fazer a infusão em 250 ml de água. Então você vai esperar o chá, obviamente, se ferir ele te dar. E aí você pode dar 5,5 ml por quilo de chá para o seu cachorro, o chá de alecrim. Você vai multiplicar o peso do seu cachorro por 5,5. E aí lembrando novamente, você não vai usar a mesma seringa por mais de um dia. Você não vai usar a seringa com agulha. Agulha não, pessoal. Você vai machucar a boca do seu cachorro. Retira a agulha. E aí você pode dar o chá de alecrim 6 vezes por dia, de 4 em 4 horas. Você vai começar dando metade dessa quantidade para o cachorro ter energia ou não. Metade da quantidade é 2,7 ml por quilo. Então você pegar lá a calculadora, multiplicar 2,7 pelo peso do seu cachorro. Você vai encontrar essa quantidade. Faz isso por alguns dias. Se o seu cachorro não tiver nenhuma reação estranha, nenhuma reação alérgica, pode continuar dando o chá de alecrim para ele. Lembre-se dos benefícios aqui do canal ANP Dog. Considere se tornar assinante para você aprender a dar 20 chás de diferença para o seu cachorro no nível do alguém topíssimo. Vale muito a pena. Tenho certeza que você vai gostar. Para fazer a agulha do seu cachorro, mande um e-mail para a vete. www.tegag.com para explicar como funciona o meu atendimento também de passar o orçamento. Curte, comenta, compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal se você está chegando agora. Um grande abraço para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.